A cabeça, eu acho que assim... Vai, vai, vai. Eu, eu, eu... Você quer falar? Tá querendo aqui? Quem sabe lá se mudar? Eu vou com a caprivalinha. Tá vendo aí? É o seguinte. Essa aqui é... Essa aqui é... E a gente vai com a caprivalinha. Então... E vamos fazer o Juninho. Olha aí, grava. Esse burro. Olha. Vou até a espinha. É seu. É seu. Olha o que você quiser. Vou pegar a caprivalinha. Vou cuidar. Mas é um bicho legal. E, ó. Esse bicho... Tá vendo aí? Ó. É um bicho que se adaptou bastante. Eu faço comigo mesmo. Vou fazer com o Souto. Eu faço comigo mesmo, né, galera? Você não filmou mesmo. Vou fazer com o Souto e fazer com a gente. Né? Isso é... Pô, maravilhoso. Isso aqui é a... Eu quero ir na coru... Eu quero ter um filhote aqui pra você fazer. Isso aqui é a casa do Romano. É. Uma garra de cirena. Bom, foi aí, galera. Claro, então...